Entre os astros do cruzeiro és o mais velho a fugir Paraná serás museiro, avante para o porfio O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada Humores de felicidade, canções e flores pela estrada Humores de felicidade, canções e flores pela estrada Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir Paraná serás museiro, avante para o porfio Outra hora apenas panorama de campo